Bom, eu vou cantar aqui uma música que essa música não tem nem nome ainda, mas ela fala do pesadelo. Então, quando eu era criança, lá em Palmeiras dos Índios, a gente chamava um tipo de pesadelo de pesadelo pesador. Era aquele pesadelo que a gente estava dormindo, mas pensava que estava acordado e ia tentar fazer alguma coisa e não conseguia fazer nada, porque era imobilizado por uma força que a gente não sabe. Mas assim, ficava lá, às vezes via coisas, queria se mexer, queria gritar e não saía voz nenhuma. Claro, pô, você estava dormindo. Então a música fala mais ou menos disso, eu vou tocar um pouquinho aqui pra vocês. Pesadelo. Ou pesadelo, como a gente dizia lá. É claro que eu vou fazer algumas mudanças nessa música. Tô faltando uma parte, mas é só pra mostrar que é a origem. Às vezes tem um sonho maluco Que me persegue do primeiro ao que o sono E quando eu penso que vou falar tudo Palavras nunca saem Eu fico mudo, a cama fica toda encharcada Meu olho tá aberto, eu fico esperto Eu sinto que alguém me observa Não posso nem gritar O que é isso? Pesadeiro que me pesado Pesadeiro que me pesado Ora tô acordado Ora todo mundo Agora pra que serve meu despertador Eu tô paralisado e ele tá caindo Pesadeiro que me pesado Ora tô acordado Ora todo mundo Agora pra que serve meu despertador Eu tô paralisado e ele tá caindo Pesadeiro que me pesado Tá caindo Agora pra que serve meu despertador Fico assim Às vezes tem um sonho maluco que me persegue do primeiro ao quinto sono E quando eu penso que vou falar tudo, palavras nunca saem Eu fico mudo, a cama fica toda encharcada Meu olho tá aberto, eu fico esperto Eu sinto que alguém me observa, não posso nem gritar O que é isso? Pesadeiro que me pesa a dor Ora tô acordado, ora tô dormindo Agora pra que serve meu despertador? Eu tô paralisado e ele tá caindo Pesadeiro que me pesa a dor Ora tô acordado, ora tô dormindo Agora pra que serve meu despertador? Eu tô paralisado e ele tá caindo Gata aí, bicho, gata aí Pesadeiro que me pesa a dor 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 Pesadeiro que me pesa a dor